E aí, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou ensinar como fazer um origami modular chamado Estrela de Davi. Essa versão é composta por seis peças. Cada uma delas é feita com um quadrado de papel, pode ser de qualquer tamanho, mas para esse vídeo eu vou usar 10x10cm e apenas uma cor. Para começar, dobramos o primeiro quadrado de papel ao meio na diagonal. Levando um canto até o outro. Deixamos o mais alinhado possível e marcamos bem. Agora nós desdobramos, giramos nesta posição e levamos esta borda aqui até o meio. Agora a borda do outro lado da mesma forma e dobramos a parte de baixo por cima. Desdobramos e, para o próximo passo, vamos precisar marcar o papel neste ponto aqui, onde as linhas se cruzam. Então, levamos ele um pouco para o lado, marcamos só um pouquinho e, agora, trazemos o canto de cima até esta diagonal aqui. Desta forma. Marcamos bem da primeira linha de cima para baixo e, agora, trazemos esta parte aqui para baixo também. Por último, basta dobrar o papel por cima e temos esta pequena abinha formada. Trazemos o lado direito de volta por cima e a primeira peça está pronta. Fazemos as outras cinco e, aí, basta encaixar. Colocamos a ponta de uma peça neste espaço aqui da outra. Fazemos o mesmo com as próximas. E, no final, com um pouco de cuidado, encaixamos a última dentro da primeira. E, agora, gradualmente, vamos encaixando bem uma na outra deixando o mais bem distribuído possível. Deixando o resultado mais bonito. Por último, temos este resultado aqui. Quem quiser ainda pode colocar cola, mas não é necessário. Mas é isso. Um origami um pouco mais simples, mas que tenha um excelente resultado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Caso sim, não se esqueça de avaliar deixando seu gostei e inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Eu agradeço muito sua atenção e até a próxima! e até a próxima! Obrigado.